Greves, bloqueios, paredes de serviços essenciais, não são greves, são chantagem, puras chantagem. O povo hoje depende demais de serviços que, se não existirem, vão significar incêndios, mortes, tragédias familiares, urbanas, etc. O que os caminhoneiros estão fazendo é defender os privilégios que ganharam com o governo Bolsonaro. Não é justo isso. O respeito ao Brasil, o patriotismo, não é por aí. E se alguém não gostou das eleições, daqui a quatro anos teremos outros. Além do mais, o próprio PT que ganhou a eleição, hoje em dia é um partido fragilizado. Depois do Lula ficar preso aí um tempo, sei lá, três, quatro anos, é bem provável que ele não queira voltar para lá. Agora, nós temos que estudar, ver o que foi no Brasil a Primeira República, a escravidão, a submissão, a falta de liberdade. O que foi o capital estrangeiro, como é que eles mandavam? Esse pessoal, o Farquaad, é um dos responsáveis, inclusive, pela contestada, pela ferrovia da morte lá embaixo. Então, gente, democracia é tolerância, é liberdade, é saber respeitar o que a eleição definiu. As urnas digitais já existem em operação há um bom tempo. Inclusive, o Bolsonaro foi eleito usando urnas velhas, as velhas e as mais velhas. Então, agora, essas contestações são um choro natural de quem perde. E o resultado do padrinho dele, Donald Trump, foi uma das pessoas mais perniciosas à democracia na América. Lógico, nós temos pais recos aí com ditaduras, mas eles não têm o tamanho do Brasil. Eles não têm o tamanho dos Estados Unidos ou do Canadá. Quer dizer, os grandes países que são, principalmente, multirraciais, com religiões de diversas espécies, com pessoas de direita, esquerda, de centro, de cima, de baixo. A democracia é muito importante. Nós não queremos viver subordinados a uma teocracia, como já foi ano passado, a Igreja Católica mandava. Nós não queremos uma ditadura ter medo de conversar com os amigos, porque poderá acordar na cadeia. Nós não queremos a mediocridade. O Brasil termina esse mandato com uma dívida colossal. Então, o próximo governo vai ter que achar uma solução. E não é brincadeira refazer a contabilidade de um país. Então, o que os caminhoneiros fazem é criminoso, impondo o que eles querem, usando caminhões. E aí vem a pergunta, interessa a quem? A eles? Pode ser. Eles não querem perder privilégios. Quem é que paga? Quem, de alguma forma, tem privilégios nesse governo? Qual o objetivo? É tentar contrariar o resultado da última eleição. E aí, se tiver que refazer eleições, então muda governador, deputados, senadores. Quer dizer, está tudo errado. É uma piada o que a gente vê por aí.